Onda da Cidade. Oferecimento. Luiz Tintas. Onde a qualidade pinta. O mundo passa por grandes transformações. É preciso evoluir sempre. Nós da Luiz Tintas acompanhamos essas mudanças e evoluímos para fortalecer o nosso elo com você. Atendendo também nossos clientes com ferramentas e EPIs. Modernizamos a nossa marca e trouxemos para ela o que temos de melhor. A alegria e vibração das cores. Transformamos o que você sonha em realidade, encanto e bem-estar. Luiz Tintas. Tintas, ferramentas e EPIs. Olá, tudo bem com você? Está começando mais um programa Ronda da Cidade, hein? Que bom ter o seu carinho, a sua audiência. Você de Aracruz, São Mateus. Você de Cachoeiro. Você da Grande Vitória. E claro, você de Linhares e região. Soretamo. Obrigado pelo carinho e pela audiência. Vamos começar já com os destaques do programa de hoje, hein? Em comemoração ao aniversário de Linhares, alunos de escola municipal, realizam uma exposição. Essa exposição muito bacana, retratando e falando um pouco do que o nosso município produz. Tem mais, tem mais informações também. Tudo isso pra você. Tá legal? No Ronda da Cidade, ainda hoje, você vai conferir. Vacinação contra a Covid-19. Jovens, acima de 18 anos. Ela segue acontecendo no município de Linhares. Eu vou falar mais sobre esse assunto, os pontos de vacinação. Tudo isso daqui a pouco. Guarda civil municipal recupera motocicleta. E ainda, operação da polícia civil cumpre mandados de prisão. E tem mais, hein? Câmara Federal aprova novo texto da reforma trabalhista, que prevê, atenção, emprego sem férias, sem décimo terceiro e sem carteira assinada. Daqui a pouco mais detalhes, hein? Estudo mostra que o uso incorreto de máscaras nas escolas pode elevar em até mil por cento a chance de transmissão da doença. Informações também da região de São Mateus com o nosso João Batista. Tudo isso e muito mais, claro, agora no Ronda da Cidade. Portanto, é assim que iniciamos, no rádio ou na TV. A notícia chega até você. Começo, claro, deixando aqui o nosso WhatsApp à sua disposição, 996224547. sugestões de pauta, questionamentos, tudo isso pra você, claro, na nossa rede SIM de televisão. Gente, durante o cumprimento de mandado de prisão no bairro Aviso, policiais civis conseguiram localizar cerca de um quilo de maconha. E duas pessoas foram conduzidas em flagrante no momento da ação. Os dois conduzidos, um homem de 25 anos e uma mulher de 27 anos, ainda tentaram fugir pelo telhado, mas foram cercados pelos policiais. A operação contou com o apoio do cão farejador da Polícia Civil e os conduzidos foram encaminhados para a Delegacia Regional de Linhares. Ao todo, foram quatro mandados de busca e apreensão executados em quatro endereços diferentes. Um no bairro Boa Vista, outros três também no bairro Aviso. Tá aí o trabalho forte, eficaz da nossa Polícia Civil também. Agora eu vou convidar a repórter Luana Santos, ela traz outras notícias da nossa região. É com você, Luana. Na noite desta segunda-feira, durante o patrulhamento na região central de Linhares, agentes da Guarda Civil avistaram dois indivíduos em uma motocicleta Honda de Cova Vermelha, perceberam o nervosismo dos ocupantes e deram ordem de parada, que foi obedecida pelo condutor. Ao realizarem buscas pessoais, nada de ilícito foi encontrado com eles, mas ao verificar no sistema, foi constatado que havia restrição de furto. Os guardas ainda constataram que eles estavam indo negociar a moto com um casal que vinha de Vila Velha, após ter visto um anúncio de venda no Facebook. Os suspeitos de furto foram conduzidos à delegacia de Linhares. Um menino de 13 anos foi atingido por um disparo de arma de fogo no início da noite desta segunda-feira, no bairro Araçá. Ele foi levado para o hospital por populares e passa bem. A vítima disse que estava sozinho em uma praça, localizada na Avenida do Contorno, quando um indivíduo encapuzado chegou atirando. Ele disse também que não conhece o atirador nem a motivação do crime. Duas jovens foram assaltadas na Avenida Samuel Batista Cruz, próximo a um posto de combustíveis no bairro Shell, por volta das 10 da noite desta segunda-feira. Segundo as vítimas, três bandidos acercaram de bicicleta e levaram seus pertences, celulares e passe escolar. A polícia foi acionada e os bandidos conseguiram fugir, mas já se tem pistas sobre eles. Tá, então, as informações, o giro policial realmente é muito perigoso, principalmente sexo feminino, que ficam aí em ponto de ônibus naquela região, depois de 9, 10 da noite, acabam muitas vezes se tornando um alvo predileto dos bandidos, daqueles que saem com a intenção de efetuar roubos. Gente, mudando de assunto, em comemoração ao aniversário de Linhares, Linhares completa 221 anos de história, no próximo domingo, dia 22, alunos do CEM Agnello Guimarães realizam uma exposição com produtos cultivados no município. A exposição contou com a participação de familiares e empresas da região. Vamos conferir. Em comemoração ao aniversário de Linhares, professores e alunos do CEM Agnello Guimarães realizaram uma exposição intitulada Curiosidades Eu Quero Saber, com produtos cultivados no município. Esse projeto nós viemos pensando até porque chegaria o dia de Linhares. Então, nesse dia que a gente faria a culminância do projeto. O que aconteceu dentro das salas? As salas ficam fazendo as atividades, né? Estavam pegando todos os produtos e a gente estava transformando esse produto em receitas, em chocolate, né? Pegamos o cacau, virou chocolate. Esse ensinamento foi feito para as crianças e as crianças entenderam que a agropecuária, a agro negócio, né? A agro da cidade poderia virar produtos da terra. Crianças de 1 a 5 anos trabalharam em sala de aula, desde o cultivo do fruto, à produção dos produtos derivados. Então, nós começamos a estar explorando isso e mostrando às nossas crianças tantas coisas que podemos fazer com esses produtos, né? E as técnicas usadas para expor os nossos trabalhos, as variadas técnicas, né? Que foi utilizado, o professor utilizou para estar trabalhando com isso. A exposição contou com a parceria das famílias e também de empresas nas quais os produtos expostos são comercializados. Muito bacana essa exposição, porque tem muitas crianças, às vezes, principalmente nos grandes centros, acham que o chocolate nasce de uma máquina. Não é. Tem que ensinar para a criança que a partir do plantio do cacau, da semente do cacau, que é trabalhado e se transforma no delicioso chocolate. E vemos aí também água de coco, enfim, tantas e tantas amostras apresentadas e as crianças vão aprendendo cada vez mais. Isso é muito bom e mostra a riqueza do nosso município também. Gente, daqui a pouco, hein? Câmara Federal aprova novo texto da reforma trabalhista que prevê emprego sem férias, sem décimo terceiro e sem carteira assinada. Eu volto já já. Tem mais Ronda da Cidade na sequência. Já estamos de volta com o nosso Ronda da Cidade? Olha, os deputados federais aprovaram uma nova reforma trabalhista que cria modalidade de emprego sem carteira assinada, sem direito a férias e sem décimo terceiro. Para entrar em vigor, a reforma ainda precisa passar pelo Senado e sanção do Presidente da República. Confira. Uma nova reforma trabalhista que promete mudar uma série de regras para os trabalhadores do Brasil foi aprovada pelo Plenário da Câmara dos Deputados. E muitos trabalhadores já estão demonstrando insatisfação, já que entre as mudanças está a criação de modalidades de emprego sem carteira assinada, sem direito a férias e sem décimo terceiro. Não concordo, não acho legal, né? É bom a gente ter os nossos direitos, né? Trabalhistas. Não concordo, não é legal. A gente tem que ter o nosso direito, tem que ter o FGTS certinho, a empresa é obrigada a pagar e trabalhar sem carteira assinada hoje em dia não dá não. Sem férias, sem FGTS, você trabalharia nessa condição? Não, jamais. Por quê? Sem benefícios nenhum, trabalharia para mim mesmo, se fosse assim. Apelidada de Mini Reforma Trabalhista, o projeto quer criar novas formas de contratação. Um deles é o Programa Nacional de Prestação de Serviço Social Voluntário, sem qualquer vínculo com a empresa. Em que o participante não tem direito a férias, décimo terceiro e FGTS, apenas a Vale Transporte. De acordo com o texto, podem participar jovens de 18 a 29 anos e adultos com mais de 50 anos. A advogada trabalhista Marta Vimercat ressaltou ainda outra modalidade, o incentivo ao primeiro emprego, priori, em que o empregado recebe um bônus no salário, mas o FGTS é menor. Essas pessoas trabalhariam mantendo, basicamente, quase todos os seus direitos. Esse contrato é a prazo determinado, de até 24 meses, ou seja, não é para sempre. A empresa não pode aproveitar aqueles funcionários para transformar o contrato deles, ou seja, a pessoa tem que entrar na empresa sob esse contrato, então são para a pessoa, dando oportunidade a essas pessoas. Além disso, a questão que o pessoal questiona muito é a questão da redução do FGTS, para micro, pequenas e empresas normais, tem proporcionalmente, micro, pequena vai recolher 2%, pequenas empresas 4% de FGTS, e empresas normais, acima da pequena empresa, até 6%. E não para por aí. A reforma também propõe um regime especial de trabalho, qualificação e inclusão produtiva, Requipe. O programa é destinado a quem está sem registro em carteira de trabalho há mais de dois anos. O programa prevê pagamento de bônus pelo trabalho em jornadas semanais de até 22 horas e de uma bolsa por participação em curso de qualificação. O que acontece no Requipe? Ele vai ficar ali recebendo, vai ter um contrato firmado, triangulado nesses três entes, e esse contrato vai prever os direitos, passagem, seguro de vida e uma bolsa. Essa bolsa pode ser paga meia-meia pelo governo e pelo empregador, que chega no máximo a 550 reais. Esse contrato, sim, é preocupante, porque ele não prevê nenhum tipo de direito. Marta ressaltou ainda os possíveis impactos para o empregado, principalmente com a gratuidade da justiça, que isenta o beneficiário de diversas despesas processuais, mas restringe o acesso à justiça. Para a advogada, é um retrocesso social. Cada vez mais estrangulando o acesso do trabalhador, que é aquela pessoa que não tem condições de lutar, impede igualdade com quem lhe paga o sustento. Então, você tira do empregador a chance de, pelo menos, tentar litigar de igual para igual. Então, está se criando um abismo. Isso, ao meu ver, a opinião de minha, mas de vários outros colegas da área, é um retrocesso social imbenso para a classe trabalhadora. Segundo a advogada, toda essa proposta deveria ter sido mais debatida, já que a modalidade de contratação é fora das regras estabelecidas na Consolidação das Leis do Trabalho, a CLT. Ao meu ver, deveria ter passado por um processo legislativo mais sólido, né? Deveria ter tido o debate, porque aí você retrocede e coloca o trabalhador lá atrás, nos primórdios, né? Muito bem, está aí as informações. Agora, a gente muda a chave, muda de assunto e vamos até São Mateus. Uma operação da Polícia Federal, realizada em todo o país, levou para a cadeia um médico que atuava no município. Quem tem mais detalhes sobre este assunto é João Batista. Conta para nós, João. Olá, Marcelo e amigos que acompanham o programa Ronda da Cidade. A Polícia Federal prendeu na tarde desta terça-feira, em São Mateus, um falso médico que atuava no plantão do Hospital Roberto Silvares. Uma operação que foi realizada no Amazonas, na Bahia e no Espírito Santo. Um médico de Pedro Camário, que estava escondido na cidade de Manaus, também foi preso pela polícia. Inclusive, esse médico teria aberto uma clínica no município de Pedro Canário. O outro foi preso durante o plantão, no Hospital Roberto Arnizou Silvares. Segundo informações extraoficiais, esse médico atuava no setor de pediatria e também como clínico geral. Essas informações ainda não foram confirmadas pela Secretaria Estadual de Saúde. Nós entramos em contato com a assessoria para saber mais detalhes sobre a prisão desse médico aqui no município. Olha, e daqui a pouco você tem mais informações. Um estudo aponta que o uso incorreto das máscaras nas escolas pode elevar em mais de mil por cento o risco de transmissão da Covid-19. Eu volto já já. O intervalo é curtinho. Conto com você. Seguência do Ronda da Cidade, aquele alô para você ligado. A turma da Central de Ambulância sempre, sempre sintonizada. Obrigado você pelo carinho. Em Colatina. Colatina que também completa aniversário no próximo dia 22 de agosto, no próximo domingo. Gente, um estudo da Universidade de São Paulo, a USP, apontou, atenção, em que o uso incorreto de máscara nas escolas pode aumentar em até mil por cento o risco de transmissão da Covid-19. Com a volta das aulas presenciais em todo o Brasil, inclusive no Espírito Santo, foi levantado outra preocupação, com o uso incorreto de máscaras nas escolas. Com isso, pesquisadores da Universidade de São Paulo, a USP, realizaram um projeto que apresentou que esse risco pode ser de mil cento e quarenta e um por cento maior, caso as máscaras sejam mal utilizadas, aumentando assim a chance de contaminação. É importante que continue a ter cautela com o uso de máscaras, porque o vírus está aí, a pandemia está aí, então a gente não pode relaxar. As máscaras, o ideal é que elas estejam muito bem ajustadas, então, por exemplo, a máscara cirúrgica pode ser dado um nozinho aqui atrás da orelha, de forma a ajustar e não ficar nenhuma folga aqui. Mesma coisa para a máscara de pano, claro que a cirúrgica é melhor, e melhor que a cirúrgica N95 PFF2, que pode ser usada também, se você tiver condição de ter acesso a essa máscara. A pesquisa observou também que se houver o uso correto de máscaras pelos alunos e seus professores utilizarem máscaras do tipo PFF2, o risco despenca para 40%. Por isso, o médico infectologista Lauro Ferreira Pinto destaca a importância do uso correto de máscaras eficientes e o papel dos professores para evitar a transmissão. Hoje a gente sabe que a transmissão está principalmente nas pessoas, quer dizer, lavar a mão é importante, álcool gel é importante, mas as coisas têm muito menos importância do que o contato pessoal. Por isso que se a máscara não for utilizada, a transmissão de pessoas que não têm sintomas vai acontecer. Os dados do estudo matemático do projeto ModCovid-19 apresentou ainda que a menor taxa de risco de 10% seria atingida caso as escolas adotassem o uso correto de máscara com monitoramento de casos suspeitos, assim como também medidas de revezamento de turmas entre o ensino remoto e também o presencial e a redução de carga horária. Quanto mais agrupadas tiver as pessoas, quanto mais aglomeradas tiver as pessoas, o risco de transmissão é maior. Então é importante, se puder, tiver janela aberta ou um ar que seja renovável, que possa manter distância entre as pessoas, é muito importante. A máscara, se ela molha, ela perde a função. Então é sempre bom ter uma máscara reserva. Se você vai ficar 12 horas, um tempo integral, é bom ter duas máscaras reservas, se ela molhar, ela pode ser trocada. De acordo com o diretor do Sindicato dos Trabalhadores em Educação Pública do Espírito Santo, Ildebrando Paranhos, os professores estão tomando todas as medidas corretas de prevenção à doença. Mas muitos ainda se sentem inseguros. Mesmo que uma parcela dos professores já estão vacinados com as duas doses e uma parte ainda está chegando a segunda dose para eles, mesmo assim eles têm uma preocupação porque tem casos de contaminação de professores. Não se sabe se foi no trajeto da casa para o trabalho ou se foi na própria escola. E também a preocupação que os alunos e os pais e as mães, muitos não foram vacinados ainda. Então a gente tem esse cenário bastante complicado. Então o professor fica inseguro. E essas notícias, Delta, Nova aí chegando, então fica uma insegurança. É um momento difícil. Ildebrando destacou ainda que muitos pais também estão preocupados com o revezamento atual e que as escolas estão tendo dificuldade com alguns alunos que não querem utilizar a máscara. Há uma preocupação grande dos pais com o retorno. Muitos queriam ter o direito de poder escolher. Encaminhar ou não o filho à escola, porque eles se sentem inseguros. Porque hoje, acabou, no início poderia optar pelo híbrido ou optar por ficar só em casa. Agora estão sendo obrigados a encaminhar o filho para a escola. O objetivo deles é proteger a vida dos filhos. Alguns alunos até trocam a máscara, as crianças, então é muito complicado. Então o professor e a professora fazem o trabalho deles, orientam, conversam, mas o convívio no dia a dia é difícil. O diretor também reforçou que o retorno às aulas presenciais requer outros cuidados, como na infraestrutura das escolas. A má ventilação e ambientes fechados nas salas de aula podem também impactar diretamente no maior contágio. As escolas que a gente percebe que tem ambientes com menos ventilação, hoje a gente teria, se não tiver a condição de resolver de imediato, reduzir um pouco o número de alunos, aumentar a distância em vez de ser um metro e meio, ser dois, três, para poder ficar um pouco mais tranquilo. Agora, tem um bom número de salas que tem ventilação boa, que tem janelas, então essas aí estão mais fáceis de se lidar. Muito bem, gente, olha que projeto bacana, Educação Ambiental Aliada a Aulas de Canoagem para Jovens de Bairros Carentes de Linhares. Este é o projeto que será colocado em prática nos próximos dias. Crianças do bairro Aviso serão os primeiros a participar. Confira. Formar cidadãos mais conscientes. Esse é o objetivo do projeto Canoar do Instituto Asdas da Esperança. Muito mais que ensinar a remar, a ação pretende desenvolver a educação ambiental de forma dinâmica e interativa com crianças em situação de vulnerabilidade social. O Asdas da Esperança surgiu de uma paixão, de uma missão de vida minha. A paixão é pela aviação. Por longos anos trabalhando nessa área, podia ser diferente. Me apaixonei por essa área que faz a gente voar. E junto, eu misturei o meu propósito de vida, que é ajudar as pessoas. Nesta primeira fase do projeto, o público-alvo são crianças do bairro Aviso. Alguns pré-requisitos devem ser cumpridos. O primeiro pré-requisito essencial é estar matriculada e frequentando a escola. Ter a idade entre 12 a 14 anos. Inicialmente, a gente vai abrir essa faixa etária. E ter disponibilidade pela manhã, que as aulas acontecerão no turno de manhã. Para que as crianças participem, os responsáveis devem comparecer a uma reunião que ocorre na próxima terça-feira, dia 24, na escola Roberto Calmon. As crianças receberam todo o suporte para a prática do esporte. Não há custos. Tudo é ofertado gratuitamente. As aulas são totalmente gratuitas para as crianças. Não terão custo nenhum. A gente vai dar remo, colete, transporte e alimentação. Inicialmente, serão só aulas de remos, alinhado com aulas teóricas de responsabilidade socioambiental, aulas de inteligência emocional. Mas, com o decorrer do projeto, a gente pretende também alinhar uma profissão para essas crianças. A gente quer levar, fazer construção de remos, de embarcação. Porque a missão do projeto do Asas da Esperança é disseminar e promover ações que protagonizam o ser humano como autor da sua vida e a gente transformador de sua comunidade. Então, o que a gente quer, todos os nossos projetos, a gente faz esse alinhamento da sustentabilidade. Para além desse projeto, o Instituto Asas da Esperança já realizou diversas ações. E para você que ficou interessado em participar ou ajudar, você pode entrar em contato com o projeto. Bacana a iniciativa destas aulas de canoagem, aliados, claro, à mobilização com relação ao meio ambiente, às crianças aprendendo, praticando esporte e também ajudando ao meio ambiente. Gente, agora eu tenho um recado bacana, eu tenho um recado do supermercado Chaves. É a quarta-feira do Hortifruti. Repolho, R$0,99. Couve chinesa também R$0,99. E você tem goiaba e inhame a R$1,99 o quilo. Ofertas válidas apenas para esta quarta-feira. Tá legal? Supermercado Chaves, Rua Argel Ribeiro de Moraes, 137 no Canivete. Telefone WhatsApp, 988239374. Eu disse supermercado Chaves. Bacana demais. Um abraço para toda a equipe do Chaves, sempre, sempre sintonizando também o nosso Ronda da Cidade. Eu vou para o intervalo, volto já já, tem mais informação para você. Muito bem, eu já estou de volta. Obrigado pelo carinho, pela sua audiência de sempre aqui na Rede Sim de Televisão. E eu volto a frisar também, o nosso WhatsApp é o 996224547. 996224547. Tem um problema aí na sua região, tem uma pauta para sugerir, participe com a gente. 996224547. Salve aí no seu telefone celular, tá bom? Eu tenho um recado agora bacana. Preço e qualidade. A rede Descontão, é claro. Gente, essa caixa aí, ela tem 50 máscaras descartáveis, máscara cirúrgica tripla descartável, 50 unidades por apenas R$25. Aonde? Rede Descontão. Preço, qualidade e atendimento. Subida para o mercado municipal. E é claro, você confere sempre, sempre muitas ofertas na rede Descontão. Sequência do Ronda. A vacinação para 18 anos acima está acontecendo em Linhares. Essas imagens aí, gente, hoje pela manhã, tá? Ginásio de Esportes, bairro Conceição. A fila, foram distribuídas senhas, são alguns ginásios de Linhares, né? Em Bebedouro, Nova Esperança, também no ginásio do SESI, no bairro Aviso, no Interlagos 2 e também no bairro Conceição. Mil senhas, mil doses para cada região, para cada ginásio desse. E agora, 18 anos ou mais, segue a vacinação acontecendo. E você, claro, busque também a sua vacinação. Vale a pena? Tem que enfrentar a fila? Tem que enfrentar. E vacina boa é vacina no braço, tá legal? Então, você vai acompanhando as informações sobre o ritmo da vacinação nos nossos telejornais e também, claro, em nossa programação. E com o avanço da vacina, escolas de samba do Espírito Santo já começam a se preparar para o próximo carnaval. Você confere agora na matéria. Após mais de um ano sem grandes eventos por causa da pandemia do coronavírus, o avanço na vacinação já está permitindo que os capixabas voltem a pensar nas festas. Entre elas, está o carnaval, que já começou a dar os primeiros passos para acontecer em 2022. Nós temos a esperança que o carnaval seja realizado no próximo ano, com o avanço das vacinas, com a taxa de internação das pessoas diminuindo cada vez mais e com a organização de protocolos de segurança, de medidas sanitárias que são essenciais para esse momento ainda de pandemia. Nós já iniciamos um planejamento e organização para o desfile do carnaval do ano que vem. E com esse cenário positivo no estado, as escolas de samba do Grupo Especial do Carnaval de Vitória já definiram a ordem dos desfiles no sambão do povo. Segundo o diretor da Ligue Dependente das Escolas de Samba do Grupo Especial, Jocelino Júnior, é um momento de esperança. É a esperança das comunidades poderem apresentar suas histórias, suas identidades, suas narrativas a partir dos enredos que elas estão escolhendo, sambas que elas estão definindo já. E nós tivemos o sorteio das escolas de samba definindo a ordem dos desfiles para o próximo carnaval. Foi uma festa muito organizada, muito bonita, com um limite de pessoas para participação, porque a gente ainda precisa disso. E aos poucos a gente está retomando. Então a gente já está vendo aí as feijoadas das escolas acontecendo, ensaios retornando, oficinas de percussão para as comunidades também acontecendo. Então a gente tem a esperança que o carnaval e a vida das pessoas voltem à normalidade com essa diminuição da transmissão do Covid. Com o eslogan O Carnaval do Brasil começa aqui, os desfiles do famoso sambão do povo em Vitória estão previstos para acontecer nos dias 17, 18 e 19 de fevereiro de 2022. E para esse momento mágico acontecer, as escolas não pararam de trabalhar na preparação da folia. E quem está dando duro na construção do carnaval é a Mocidade Unida da Glória, a MUG. A escola manteve todos os protocolos desde o começo da pandemia e por causa disso não parou de trabalhar e sonhar com dias melhores. Além das ações sociais, a escola, segundo Patrick Rocha, diretor de comunicação da MUG, se manteve bem ativa, de forma virtual, para os preparativos da maior festa capixaba. Todo o processo criativo da MUG não parou. Então mesmo que a gente não pudesse estar presencialmente na quadra, os projetos de carnaval foram todos executados. Os desenhos de carro, desenho de figurino, foi tudo planejado pelo carnavalesco, enredista. A parte de produção de samba, enredo, foi feito samba, foi gravado no Rio de Janeiro. Então a gente se preocupou muito naquele primeiro ciclo da pandemia de se acontecesse o desfile em 2021, a gente estaria com todo esse material preparado. Então essa foi a importância de manter a escola ativa nesse primeiro momento. Segundo o Patrick, o projeto para o ano que vem já está desenhado. Mas existe cautela, já que não há uma certeza. Sobre esse possível carnaval de 2022, a gente começou a tirar algumas, alguma parte do que foi planejado, a gente já começa a tirar do papel. A gente já precisa avançar com a produção de protótipos de fantasia, a gente precisa avançar com a questão dos protótipos de carro alegórico, que é o que a gente faz, as miniaturas, para a gente saber quais são as proporções. Mas também estamos aguardando posicionamento da Liga das Escolas de Samba, que vai nos alimentando dessas informações, e do próprio poder público, se a gente vai continuar ou não com essa organização do carnaval. Porém, se tiver, a gente quer fazer e fazer bem feito. E apesar do sorteio dos desfiles realizado no início deste mês, Jocelino salientou ainda que o evento acontecerá somente com a liberação das autoridades de saúde e também com a certeza de segurança de todos os envolvidos no Carnaval Capixaba. A gente já está estudando estratégias e um planejamento, um plano de ação, um plano de evento, para acontecer no período de fevereiro, aí organizando a questão das medidas sanitárias, do distanciamento social aqui no espaço, e também pensar como que as nossas escolas de samba desfilam pós pandemia. Então a gente vai ter alguns regramentos que serão estabelecidos em regulamento próprio, visando a saúde de todos, o bem-estar da população de modo geral e o sucesso do Carnaval. Muito bacana, está aí o planejamento, então, todos na expectativa de que o Carnaval aconteça. O Carnaval Capixaba também tem grandes escolas, sempre lá no Sambão do Povo. A gente torce para que tudo ocorra muito bem dentro dos protocolos e até lá que tenhamos números bem melhores ainda e que o ritmo de queda de mortes e de casos siga acontecendo em nosso estado e em nosso país, tá bom? Olha, eu tenho um recado para você, para a gente finalizar muito bem o Ronda da Cidade. Ó, meu pai do céu! É o açougue do NEM! Carne bovina, suína, linguiça, frango, tudo para o seu churrasco. Açougue do NEM tem tudo mesmo! Está precisando daquele caravão, tem também aquela bebidinha ali. Açougue do NEM na Avenida Presidente Rodrigues Alves, no Juparaná, próximo à Praça do Juparaná. O NEM e toda a sua equipe estão sempre lá para te atender muito bem. O telefone do açougue do NEM está ali na tela para você conferir o 99832-3846. Eu disse açougue do NEM, tá legal? Gente, o Ronda da Cidade de hoje vai ficando por aqui, agradecendo sempre a sua companhia, a sua participação. Valeu demais! Amanhã, novo encontro marcado sempre aqui na Rede Sim de Televisão. Essa é da terra! Forte abraço! Ronda da Cidade Oferecimento Luiz Tintas Onde a qualidade pinta O mundo passa por grandes transformações. É preciso evoluir sempre. Nós da Luiz Tintas acompanhamos essas mudanças e evoluímos para fortalecer o nosso elo com você. Atendendo também nossos clientes com ferramentas e EPIs. Modernizamos a nossa marca e trouxemos para ela o que temos de melhor. A alegria e vibração das cores. Transformamos o que você sonha em realidade, encanto e bem-estar. Luiz Tintas Tintas, ferramentas e EPIs Tintas, ferramentas e EPIs Tintas, ferramentas e EPIs Itatis Partil podcast Obrigado.